Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games Usando o cupom RADISPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto Links na descrição Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o RADIS e aqui estamos com mais um vídeo Hoje estamos aqui para uma lista sobre chefes de games A gente tem games que são extremamente difíceis, fases que são muito complicadas Porém, sempre existe no meio de vários espinhos uma flor Essa flor são os chefes desse vídeo, chefes que a gente acha que vai ser difícil Porque o jogo em si é difícil, mas eles acabam sendo mamão com açúcar Sendo chefes bem fáceis Eu selecionei aqui apenas chefes fáceis em jogos difíceis E lembrando que eu não selecionei chefes de tutorial, de primeiro chefe Que geralmente são chefes mais fáceis dentro dos games Visto que é para poder apresentar um pouquinho a obra para o jogador E o que ele vai encontrar pela frente pelo game Então, vamos falar destes chefes aqui em questão E não se esqueça de comentar chefes que vocês acham bem fáceis Em jogos que vocês consideram difíceis Deixe aqui nos comentários que eu vou ler Deixe o seu like se você não deixou ainda, leva apenas alguns segundos É muito rápido E se inscreve no canal se você chegou agora aqui e não é inscrito E vamos falar aqui dos chefes fáceis em games difíceis Vamos abrir a lista aqui com um game semi recente Nioh, inclusive o 2 está anunciado aí E é um jogo de samurai aí Em que a gente enfrenta vários inimigos Inclusive chefes bem difíceis Eu arrisco a dizer que Nioh tem um dos primeiros chefes ali iniciais Mais difíceis dos jogos que eu joguei na minha vida Porém existe um chefe em questão que não é tão memorável assim E é bem fácil É o Honda Tadakatsu Ele inclusive é um personagem baseado em um samurai da vida real Aqui a gente encontra ele meio corrompido Transformado em yokai A princípio parece que vai ser um chefe bem difícil E uma batalha bem tensa Porque é um samuraizão badass lá Que é bem rápido nos seus movimentos E te dá umas investidas bem loucas Inclusive te ataca com alguns ataques de pedra à distância Porém tudo fica mais fácil quando a gente descobre que Para derrotar esse chefe Basta apenas destruir os cristais ali Que meio que estão protegendo Que estão mantendo ele vivo Ele forte São dois cristalzinhos ali Que você vai batendo E você destruindo eles O chefe simplesmente morre O único empecilho que talvez você teria É o fato dele ficar te atacando E o cristal regenera a vida Então se você parar de bater nos cristais O cristal vai regenerar a vida Mas nada que uma pequena distração Você consiga Deixando o chefe lento Destruir esses cristais E derrotando o chefe ali Instantaneamente Então é bem simples E bem fácil de matar esse chefe aí Eu acho que é o chefe Com certeza mais fácil de Nioh Que por sinal é um jogo bem difícil Em Cuphead Temos diversos e diversos chefes Bem difíceis O game é dividido em mundos E o primeiro mundo É meio que um mundo tutorial Então os chefes dali A gente não considera tanto Eles são chefes um pouco mais fáceis Porém nos mundos A seguir Temos um dos chefes Que meio que foi uma zona de conforto Em meio a várias e várias tentativas De matar todos os chefes difíceis De Cuphead Eu fui enfrentar ali O gato e o rato Que parece o Tom e Jerry E foi meio que um passeio no parque Mais ou menos entre aspas Na segunda e na terceira tentativa Você consegue matar esse chefe Visto que a maioria dos chefes Levam mais de 10 tentativas Pra você conseguir passar E aprender todos os padrões O rato não é tão difícil assim Talvez apenas a sua fase final Seja um pouco mais complicado O fato é que você apenas Tem que desviar de alguns projetos E bater no rato E desviar depois das tampinhas Que são bem previsíveis E bem simples de se esquivar Então acaba que quando você chega Na fase final Que é que você vai enfrentar o gato Você ainda tá com a maioria Das suas vidas Então você consegue levar Isso bem de boa O gato também tem movimentos ali Até bem previsíveis E você precisa só um pouquinho De reflexo Pra passar ele sem tomar dano Então eu acho que foi o chefe Ali mais fácil que eu enfrentei Em meio a tanto chefe Difícil que é Cuphead Mega Man também é um conhecido Por ser um jogo bem difícil Inclusive Esse chefe em questão Toadman É muito fácil Porém ele tá Localizado em uma das fases Bem difíceis do Mega Man Mas estamos falando de chefes E ele é meio que um conforto Depois que você passa Do estágio Relacionado a ele É um chefe Que lembra muito Como seu nome diz Toad Um sapo E ele só fica pulando De um lado pro outro E esse pulo dele É muito Muito fácil De desviar Não tem nada aqui De alteração de padrão Nos pulos muito E você consegue desviar Até andando Se você quiser A única diferença É que ele tem um ataque Que ele faz chover Ali na área toda Que pode dar um dano Considerável Esse ataque É facilmente Parável Atacando Simplesmente o chefe Então ele cancela Esse ataque E volta a pular Então é muito fácil Esse chefe E é uma das Boys Fire Mais fraquinhas De Mega Man Demon Souls Tem um dos chefes Finais Mais fáceis Do que eu já joguei E que eu já presenciei Na minha vida Jogando videogames Tudo isso é explicado Sim No nível de lore Mas ele basicamente Se transforma Numa aberração Numa coisa deformada Que apenas tem uns Ataques muito Medíocres Que não dá nem Pra te acertar Só se você quiser Ser acertado Então você consegue Matar esse último chefe De Demon Souls Inclusive tem vários Chefes memoráveis E difíceis E indo pra trás Batendo Indo pra trás E você não é acertado Nenhuma vez É realmente Uma vergonha Esse chefe E o que ele se tornou Na história Realmente Um ser digno De vergonha Que é o verdadeiro Rei Então esse chefe O último É muito Facinho de se enfrentar E não faz muito Juiz aos chefes De Demon Souls Ninja Gaiden É outra franquia Muito conhecida Por apresentar Levels E chefes Muito Difíceis Tem chefes Inclusive Iniciais Do Ninja Gaiden Que são Uma verdadeira Dor de cabeça Porém No Ninja Gaiden 2 Nós temos Um chefe Que ele parece Que é difícil Mas na verdade Ele é bem fácil Na minha opinião Que são Os Twin Dragons Ou os Dragões Gêmeos Você vê dois Dragões Voando Você vai falar Eu vou apanhar Porém Eles são muito Mais fáceis Do que você imagina Eles tem Um ataque Que te atacam Com bolas de fogo Que são Bem lentas Até E de certa forma Fáceis de desviar A única coisa Mais complicada É um laser Que eles atacam Porém Fora isso É bem fácil E você tem Apenas que usar O arco Para ir atirando Nos dragões E matando Inclusive Há alguns momentos Que os dragões Param para lançar Um ataque mais forte Que você pode lançar Um ataque carregado Do arco Dando mais dano Então quando você Mata o primeiro dragão Aí que a luta Desanda e fica Muito fácil mesmo Visto que só tem um dragão Para você atirar E não precisa Se preocupar Com o ataque do outro Então É um chefe Lá no capítulo 9 Do Ninja Gaiden 2 Se eu não me engano Que é bem facinho De se enfrentar Seguindo aqui Nós temos o chefe Doppleganger Do Devil May Cry 3 Esse jogo aí Que ele veio muito difícil Depois lançou a versão Special Edition Que ficou Relativamente mais fácil Mas ainda assim O jogo É bem desafiador E possui Chefes Que são De arrancar Os cabelos De la cabeça Porém o Doppleganger Ele é simplesmente Fácil É só boss fight Embora eu ache Ela um pouco longa Ela é muito Simples de lidar Ainda mais se você Tiver com alguns Tipos de equipamentos De golpes ali Que vai te ajudar Bastante Mas em geral É uma luta fácil O Doppleganger Ele é nada mais Que meio que uma cópia Do seu personagem Na versão sombra E tudo que você Tem que fazer Para poder derrotar Esse chefe É fugir dos ataques Deles e quebrar As paredes ali De luz Quebrando ali Aquelas paredes Elas vão abrir Um flecho de luz Assim Estunando Deixando o chefe Paralisado por um tempo Que é o momento certo Que você vai atacar E vai tirar dano dele Alguns momentos Você consegue Quebrar a parede ali E estunar Antes dele ir para o meio Que deixa mais fácil ainda Então você consegue Dar um bom dano nele A única diferença É que você vai ter que Pular e desviar Em alguns momentos Mas em geral Essa batalha é muito fácil Talvez um pouquinho longa Mas muito fácil Eu não posso falar Em chefes fáceis Sem mencionar O ícone O vencedor A medalha de ouro Dos chefes fáceis Em games difíceis O Pinwheel O Borderlands Tem um conjunto De chefes Bem grande Juntando os 3 games Dá até para contar No dedo Os chefes Que a gente pode considerar Fáceis Mas eu escolho O Pinwheel Porque ele é sempre O mais marcante O mais conhecido É um chefe Que tem muito pouco HP E que você consegue Lidar com ele Inclusive Até no início do game E olha que ele não é Um chefe Feito para ser enfrentado No início do game Embora você consiga Chegar até ele No início do game Então você consegue Matar ele Muita gente faz isso Inclusive Para poder Ficar um pouco mais forte E ele Inclusive tem um ataque Que não é tão poderoso Ele cria cópias E tem um HP Muito baixo Então você consegue Derrotá-lo Sem muito esforço Eu acredito que A maioria das pessoas Que jogaram O Dark Souls Enfrentou e venceu Possivelmente o Pinwheel De primeira Eu sei que existem exceções Nesses casos Acontece Mas a maioria Sim Enfrentou e derrotou Ele de primeira Inclusive Eu fui uma dessas pessoas E quando você joga de novo Você vê que realmente Não foi sorte Ele é um chefe fácil E por último aqui Para fechar nossa lista Nós temos Battletoads Cara O que Battletoads Tem de difícil Ele tem de chefes Super fáceis Eu poderia colocar Todos os chefes De Battletoads aqui Que eu acho que iam servir Para essa lista O Battletoads É um jogo focado Em te fazer Passar mal Nos levels Os levels São difíceis São rápidos E você morre muito Tendo que voltar E repetir várias vezes Porém Os chefes São meio que Vergonhosos Acredito que eles Tentaram fazer isso Para balancear um pouco A bizarra dificuldade Nas fases Não sei Porém a gente tem aqui A Dark Queen Eu escolhi a Dark Queen Porque ela simplesmente É a última chefe do game Então eu achei que Nada mais justo De que a última chefe Além dela ser tão fácil Quanto os outros chefes Ela é a última E o que essa Dark Queen Tem de fácil Ela tem De Sprite mal animada Pensou besteira né A animação dela é muito estranha Embora ela seja um personagem Visualmente bonita né Ela tem animação muito estranha Mas A sua luta de chefe É realmente muito fácil Ela apenas fica Girando no ar Coisa que Para desviar Você apenas tem que abaixar E depois disso Que ela vai ficar parada Você apenas vai Bater Nesse chefe Dando chutezinhos lá Do nosso lindo sapo E assim Você vai repetir esse processo E vai derrotá-la E acabou É apenas isso Não tem como nem tomar porrada dela Nem como ser acertado Se você não quiser Então é um chefe Muito fácil E um game Que eu acho que é considerado Por muitos O mais difícil De todos os tempos E bem Essa aqui É a minha lista Eu espero que vocês Tenham gostado Deixe seu like Se você gostou desse vídeo Agradeço pelo tempo Pela atenção Até o próximo vídeo É nóis E fui